O Bob se foi, filho. A gente não vai mais conseguir ver ele. A gente foi atrás. A gente fez tudo que a gente podia. Metade dos quadros do... E a culpa não é de ninguém. Do Richards era com o Bob, mano. Era o real melhor amigo dele, tá ligado? Não é nossa culpa. Não é culpa do Royer, não é culpa da Jaden. O Bob morreu. A gente achou que ele ia, filho. Eles mentiram pra gente. Mas... A gente fez. E é isso que eu queria te falar, filho. A gente conseguiu dar o presente pra ele. Eu dei... A gente conseguiu ver ele uma última vez. E ele te mandou uma mensagem. Ele não tá. Ele não tá, Richards. Ele se foi já. Aqui. Ele te deixou... Uma mensagem. E ele te mandou esses sanduíches. Que ele sabia fazer também. Ok. Ah... Você quer botar ele pra cama, Forever? Vamo botar... Vamo levar ele junto ali. Vamos, vamos sim